O que é o relator do ministro Marco Aurélio, requerente a Associação dos Magistrados Brasileiros. Haverá sustentações orais e o eminente relator está com a palavra. Presidente, ao confeccionar relatório e voto, fiz ver no início deste último. Trago este processo para apreciação imediata do pedido de concessão de medida cauteladora, presente a envergadura da matéria, a relevância da causa de pedir lançada na inicial e, sobretudo, o risco de manter-se com plena eficácia os dispositivos atacados, aptos a sujeitar os magistrados brasileiros, à exceção dos ministros do Supremo, às regras previstas na Resolução 135-2011, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Liberado o processo para apreciação do pedido de concessão de medida cauteladora pelo plenário, em 5 de setembro, eu então consignei, já que essa decisão foi formalizada em 2011. deste ano, esteve em pauta dirigida, alusivo às sessões de 14, 21 e 28 de setembro, 5, 13, 19 e 26 de outubro, 3, 16, 23 e 30 de novembro e 7 e 14 de dezembro. O pregão não aconteceu, apesar da preferência legal e regimental concernente a pleito de liminar, não havendo sido acionado o disposto no artigo 12 da Lei nº 9868, de 99. Nesta data, 19 de dezembro de 2011, houve a última sessão do plenário do ano judiciário. Continuo, disse então, convencido da urgência do exame do pedido formulado. Reconheço que, conforme o preceito do artigo 21, inciso 4, do regimento interno, incumbia-me, submetê-lo ao colegiado maior. Filo, observando a lei interna. Encerrado os trabalhos, abre-se a oportunidade para o acionamento do disposto no inciso 5, do referido artigo do regimento interno, a sinalizar-se a atribuição do relator, determinar em caso de urgência as medidas do inciso anterior à de referendo do plenário ou da turma. Daí, a providência que ora implemento, presente a circunstância de o processo ter sido incluído na pauta de várias sessões do plenário, no total de 13, isso sem considerar as outras que ocorreram após a liberação para o crivo do colegiado. Informações prestadas pela assessoria. A Associação dos Magistrados Brasileiros, ANB, insurge-se contra a Resolução 135 de 13 de julho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados acerca dos ritos e das penalidades das outras providências. Inicialmente sustenta a inconstitucionalidade formal da integralidade do ato atacado, porque vê essa hora sobre matéria cuja competência é privativa dos tribunais, Constituição Federal, artigo 96, inciso 1 e 3, Ora, sobre o tema reservado à lei complementar, Constituição Federal, artigo 93, cabeça, inciso 8 e 10. Aponta o descompasso entre a Carta da República ou entre os dispositivos da resolução, transcritos a seguir, e a Carta da República. E aí transcrevo os dispositivos para efeito de documentação e serão examinados quando a revelação da decisão proferida, a decisão em si. Volta-se contra a denominação de tribunal emprestada no artigo 2º ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal. Conforme argumenta, o uso do termo resulta em modificação da natureza normativa dos órgãos, que podem considerar-se habilitados a promover atos típicos da atividade fim do Poder Judiciário, o que seria inadmissível, porquanto a Carta da República conferiu-lhes mera atribuição administrativa. Assinala que o inciso 5 do artigo 3º exclui, na aplicação da sanção disciplinar de aposentadoria compulsória, o direito ao recebimento de vencimentos proporcionais e contraria os textos da parte final do artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 3, da Constituição Federal e do inciso 5 do artigo 42 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Segundo a Severa, o dispositivo atacado acaba por violar a garantia constitucional do magistrado e revela invasão da competência do legislador complementar. No tocante ao parágrafo 1º do artigo 3º, Diz da inviabilidade de submeter os juízes às penas administrativas versadas na Lei nº 4.898, de 1965, ou a qualquer outro regime jurídico disciplinar que não seja previsto na Lei Orgânica da Magistratura ou estabelecida por lei complementar de iniciativa do Supremo. Menciona precedentes do tribunal no sentido da impossibilidade de concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa para agentes políticos e alega aplicar-se a mesma lógica à espécie. Busca demonstrar a inconstitucionalidade do artigo 4º, a prever as penas de advertência e de censura, alude aos artigos 43 e 44 da Lei Orgânica da Magistratura, consulte os quais as sanções referidas devem ser aplicadas reservadamente por escrito. Sustenta ter o texto contestado suprimido a exigência de sigilo na imposição das sanções. Defende que apenas outro estatuto da magistratura poderia inovar sobre o tema nos termos do artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal. Quanto ao artigo 20, anota ser do interesse público a decretação de sigilo nos processos disciplinares instaurados contra magistrados para manter-se a credibilidade do Poder Judiciário. discorre sobre a necessidade de não macular a honra e a integridade do juiz durante o curso do processo, não sujeitando as situações de constrangimento que possam prejudicar o desempenho da função. Conforme assevera o artigo 93, inciso 9º da Carta da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45-2005, não obsta a realização de sessão secreta, consoante se depreende da parte final do texto. No tocante aos artigos 8º e 9º, ressalta a distinção desarrasoada entre os juízes, pois os de primeiro grau serão processados pelo Corregedor e os demais pela Presidência. Argonha a invasão da competência regimental dos tribunais e a 2. Não existir justificativa para atribuir à Presidência, função típica da Corregedoria. Faz referência ao julgamento da medida cauteladora na ação direta de constitucionalidade nº 1.105, relator ministro Paulo Brossard. Acordam publicado em 27 de abril de 2001, quando o Supremo consignou ser privativo dos tribunais a definição da competência dos respectivos órgãos fracionados. Acrescenta que o artigo 9º, ao ampliar a relação de legitimados a representar contra magistrados, contrariou o artigo 27 da Lei Orgânica da Magistratura, o qual limita o rol aos poderes executivo, legislativo, Ministério Público e Conselho Federal ou seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. destaca que, da forma como redigido o artigo 10, abre-se caminho à interpretação no sentido da pertinência de interpor recurso ao Conselho Nacional de Justiça contra a decisão proferida pelos tribunais, pois o próprio CNJ passou a se autodenominar tribunal. Alega ter à Constituição Federal admitido a vocação ou a revisão, artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 3 e 5, do processo disciplinar e não da sindicância. Aponta a inviabilidade do Conselho Nacional de Justiça apreciar procedimento recursal e processo que tramita perante os tribunais. Salienta haver à cabeça do artigo 12 estabelecido competência concorrente entre o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais, contrariando o artigo 103, inciso 3, do diploma de 1988, a prever a competência subsidiária do Conselho. Evoca decisões monocráticas proferidas por V. Exª, Presidente, e pelo ministro Celso de Mello, nos mandados de segurança 28.8.4 e 28.799, ambos do Distrito Federal, respectivamente, no sentido do caráter prioritário do poder disciplinar dos tribunais. A senhora revela o parágrafo único do dispositivo e outra inversão de competência, pois prescreve que os tribunais deverão observar, primeiro, a resolução do Conselho Nacional de Justiça e apenas subsidiariamente os respectivos regimentos internos. Sustenta a usurpação da competência privativa dos tribunais para cuidar das atribuições dos respectivos órgãos, ante o teor do parágrafo 3º do artigo 14, a dispor que o Presidente e o Corrigedor possuem o direito a voto no processo administrativo disciplinar. No tocante aos parágrafos 7º e 8º do mesmo artigo, a nota não incumbia ao Conselho tratar da distribuição de processos ou definir quem pode ou não ser relator. Diz não caber ao Conselho fixar para os tribunais os prazos do ação do processo administrativo disciplinar, arguindo a inconstitucionalidade do parágrafo 9º do mesmo artigo. Alude a violação das garantias da vitalicidade e da imanovibilidade e a invasão de matéria reservada à lei complementar, porque o artigo 15, parágrafo único, autoriza o afastamento do juiz antes da instauração do processo disciplinar. Consoante argumenta, os artigos 27, parágrafo 3º e 29 da lei orgânica da magistratura somente admitem o afastamento após a instauração do processo administrativo ou do recebimento da denúncia, respectivamente. Salienta que o artigo 17, cabeça, institui nova etapa de defesa não prevista na legislação complementar, o que acarreta inconstitucionalidade formal. Além disso, também seria inconstitucional o prazo exíguo de 5 dias estabelecido no texto por não permitir o adequado exercício do direito de defesa. No ponto, ressalta a ofensa ao princípio da proporcionalidade. Afirma que o procedimento de instrução criado pelo artigo 18 mostra-se distinto do versado no artigo 27, parágrafo 4º da lei orgânica da magistratura, inovando em seara de competência do legislador complementar. Em relação ao parágrafo 3º do artigo 20, mais uma vez sustenta não caber ao Conselho Nacional de Justiça fixar os parâmetros do procedimento de votação em processo disciplinar que tramita perante o tribunal. Finalmente, alega a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 21, ante a inadmissibilidade de punição de magistrados sem o voto da maioria absoluta dos membros do tribunal. A divergência quanto à aplicação da pena, segundo a 2, não pode servir de pretexto para afastar a regra da maioria absoluta, sob risco de afronta ao artigo 93, inciso 10 da Constituição. Requer o deferimento com signeio de medida cauteladora para suspender, até o exame final da ação direta, a vigência dos preceitos atacados. Ressalto o fato de todos os magistrados estarem submetidos às normas contidas na resolução número 135 de 12 de junho de 2011, destacando o perigo da demora. Ante a natureza da matéria e a repercussão possuída, acionei o disposto no parágrafo terceiro do artigo 10 da 9868-99, pelo fato de haver liberado a papeleta para o julgamento do pedido de concessão de medida cauteladora em 5 de setembro de 2011 e até a data de 7 de outubro seguinte não ter ocorrido o programa do processo, determinei que fossem ouvidos o Conselho Nacional de Justiça, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, com signo ainda que a Associação dos Magistrados Brasileiros formalizou anteriormente a ação direta de constitucionalidade 3.992-DF, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. No citado processo, a entidade busca impugnar a resolução número 30, de 7 de março de 2007, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a uniformização das normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar já aplicável aos magistrados. O mencionado ato foi revogado pela norma atacada na presente ação direta. Ressalto que o plenário, em diversas ocasiões, reconheceu a legitimidade da requerente e alicita os precedentes à matéria pacífica. Encontra-se preenchido ainda o requisito da afinidade temática, haja vista estreito vínculo entre os objetivos institucionais da entidade e o termo analisado. O ato em exame é abstrato, geral e autônomo. Visa a regulação em caráter permanente e uniforme do procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados. Buscou-se, na edição, retirar o respectivo fundamento de validade diretamente do texto constitucional, no que este atribui ao Conselho, competência para controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, bem como para disciplinar, mediante resolução e funcionamento próprio e as atribuições do ministro Corregedor até que entre em vigor o novo Estatuto da Mostratura. A resolução 135.2001 do CNJ mostra-se, portanto, passível de impugnação por meio de ação direta. No julgamento da medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade... Então, presidente, eu já estou aqui, mas teremos sustentação da tribuna, na parte alusiva à decisão propriamente dita. Dou por encerrado o relatório e ouviremos, então, os que compõem a relação subjetiva processual. Eu já quero entre associações dos magistrados brasileiros, o Dr. Alberto Tadir, que bem que está a falar. Sr. Sr. Presidente, em breve acordo, como visto o relatório, em muitos dos dispositivos da resolução 135 são impugnados. Vou meter no trato de sustentação apenas ao tema principal pertinente, a competência disciplinar do CNJ e dos tribunais. E é preciso desfazer, desde logo, todos os equívocos que paiam sobre essa ação. A eventual procedência não impedirá o CNJ de julgar qualquer magistrado que tenha cometido alguma infração administrativa. Havendo vício nos procedimentos instaurados perante as corrigidorias dos tribunais, capaz de impedir o julgamento idôneo, poderá o CNJ avocar o processo a pedido de ofício para promovê-lo originalmente. Poderá ainda julgar o magistrado em sede de revisão disciplinar. E assim fará, tanto para absolver como para condenar o magistrado, bem ainda para aminorar ou majorar a sanção eventualmente aplicada. Não está a ANB pedindo a extinção de qualquer competência disciplinar do CNJ posta na Constituição. Até porque não pretende o retorno da situação pretérita à Constituição do CNJ, quando as corrigidorias dos tribunais atuavam de forma autônoma, submetidas apenas ao controle do próprio tribunal, em razão de a Constituição de 88 ter extinguido o antigo Conselho Nacional da Magistratura. Sim, a glória da corte, o regime disciplinar, concebido pelo alemão para funcionar, previa a existência das corrigidorias dos tribunais e um Conselho Nacional com competência disciplinar subsidiária. Era e essa a lutar para o Poder Judiciário, assim como para a magistratura, a atuação, tanto das corrigidorias dos tribunais, como de um Conselho Superior, como era o CNM e é agora o CNJ. Vejam, Vessas Excelências, que a ANB não precisou questionar, nesses quase sete anos de existência do CNJ, a sua atuação no campo disciplinar de forma institucional. Houve questionamentos, aqui ou acolá, de magistrados em faz determinados julgamentos ocorridos, que destoaram, digo, do próprio entendimento do CNJ majoritário sobre sua competência disciplinar. Pode parecer surpreendente, mas na pesquisa da jurisprudência do próprio CNJ, existem inúmeras decisões que determinam a observância da competência originária dos tribunais. Começo em novembro de 2005, a vocação número 1 de início do CNJ, aspas, a avocatória não deve servir de válvula de escape para o requerido em processo disciplinar, fuja de seu juízo administrativo natural, a pretexto do temor de julgamento injusto ou parcial, até porque a defesa dos seus interesses, meramente individuais, tenha que ele ao seu o pedido de revisão disciplinar para o CNJ corrige a eventual justiça ou nonidade da decisão. E prosseguir, ausente de qualquer motivo de relevância, à vista do interesse público, a justificar a vocação do seu disciplinar em curso, deve este prosseguir perante a autoridade administrativa natural instituída pela Constituição para sua apuração, instrução e julgamento, fechou aspas. Recusou nesse precedente sua competência disciplinar originária e determinou que o processo tivesse curso no tribunal. Ano seguinte, 2006, julgamento da revisão sublimar 76, afirmou o CNJ, abraz, do ponto de vista administrativo disciplinar, não é recomendável, ainda que possível, a supressão da instância originária competente para investigar, processar e aplicar sanções previstas na Leomã, incumbindo ao CNJ, em caráter subsidiário, e em virtude de omissão ou de não funcionamento daquela, apreciar ou viver processos disciplinados desde o índice e membros dos tribunais, nos termos do artigo 103b. A instalação do procedimento disciplinar na instância PPP, com a adoção das providências cabíveis, afasta, nessa fase procedimental, a atuação do CNJ, deveu-se evitar esforços disciplinais paralelos e aguardar, no prazo razoável, a conclusão daquele feito administrativo já iniciado, fecho aspas. Recusou, no ex-precedente, a supressão da instância do tribunal sobre o fundamento de que o CNJ atuaria em caráter subsidiário. Ano seguinte, 2007, voltou o CNJ a afirmar em decisão da lava do conselheiro Mairão, pedido de providências 1146, aspas, é da competência originária do tribunal a qual deliberar a cerca de ocorrência de prescrição em pade de sua competência, não se afigurando, em princípio, hipótese de controle por parte do CNJ, o qual atua subsidiariamente em relação aos tribunais, nos casos disciplinares, em homenagem à atividade correcional dos tribunais, no entro de sua autonomia administrativa. Mais uma vez recusou a possibilidade de atuar originariamente e determinou que o procedimento fosse objeto de cognição pelo tribunal. Passo a 2009, o então corredor, o ministro Gilson Dippe, produziu a seguinte meta na retomação disciplinar 121. Fatos, objeto de procedimento administrativo no órgão censor local, duplicidade apuratória, dispendência administrativa, arquivamento sumado mantido. Os falsos narrados foram denunciados em procedimento disciplinar em trâmite na corregideria local, razão pela qual a intervenção desta corregideria no presente momento não se justifica. Não cabe ao CNJ proceder a comitante apuração porquanto a duplicidade apuratória implica uma espécie de dispendência administrativa. Fecho aspas. Foi arquivada essa reclamação disciplinar ao CNJ de sorte de permitir o prosseguimento do processo em trâmite no tribunal. Diante desses precedentes, indaga-se o que justificaria a presença de ação da EMB. Ora, foi a tentativa do CNJ de impor por meio da resolução 135 do ano passado, em seu artigo 12, uma norma com conteúdo diametralmente oposto à norma constitucional que prevê a competência disciplinar do CNJ sem prejuízo da competência dos tribunais. na resolução afirma-se que os tribunais possuem competência disciplinar sem prejuízo da atuação do CNJ. Mas a Constituição disse exatamente o contrário, que o CNJ possui competência disciplinar sem prejuízo da competência dos tribunais. Veja, a grande acolite que enquanto a Constituição estabeleceu a competência disciplinar subsidiária do CNJ, esse, o meio de resolução, estabeleceu sua competência disciplinar concorrente. Em termos práticos, a norma impugnada permite que a corrigedoria do CNJ promova a investigação sobre o magistrado visando a instalação de um processo disciplinar sem possibilitar que a corrigedoria do tribunal local o faça e, mais grave ainda, se estiver fazendo ficará com o Estado de prosseguir. Esse artigo 12 parece ter sido inserido na resolução sem maiores debates da taverna ou questionamentos para atender o desejo de alguns que pretendiam passar por cima das competências dos tribunais. Afinal, ele contraiava a própria jurisprudência do CNJ. Então, na grande acolite, é possível afirmar que a norma contida no artigo 12 da resolução 135 constitui um cheque em branco para a Corrigedoria Nacional de Justiça atuar diretamente em face de qualquer dos 17 mil magistrados brasileiros de forma desfundamentada sem critério certo definido pois ela não estabelece qualquer óbice ao conhecimento pelo CNJ de reclamação feita contra magistrados. Com efeito, não há qualquer critério definido quando, como ou por que poderá a Corrigedoria Nacional de Justiça atuar diretamente em face de infração disciplinar praticada por magistrados. Ficará ao nível arbítrio do Corregedor Nacional selecionar os processos ou magistrados que deseja processar perante o CNJ ou perante as Corregedorias dos Tribunais. Daí o acerto da decisão de vossa excelência eminente ministro Marco Aurélio que se reporta ainda a decisão do ministro Sérgio Melo no sentido de que a instância disciplinar do CNJ somente se instaura de forma surda e diária após o caso ter sido submetido previamente à Corrigedoria dos Tribunais. Mas não é só a viaja à corte. É preciso tratar ainda de uma preliminar solicitada pela AGU que se confunde com o mérito. Afirmou a AGU que a ação não teria impugnado a totalidade do complexo normativo uma vez que o regimento interno do próprio CNJ estaria afirmando que sua competência disciplinar é concorrente e não subviária e não houve ação contra o regimento interno. Refere-se à AGU no inciso 3 do artigo 4 do regimento cujo texto é o seguinte Conteste ao CNJ receber reclamações e delas reconhecer quanto a membros ou órgãos do Poder Judiciário sem prejuízo da competência disciplinar e correcional concorrente dos tribunais. Veja, V. Exª. Sem prejuízo da competência disciplinar e correcional concorrente dos tribunais. Essa norma regimental diz o contrário data vêmia do que afirma a AGU. Ainda que ela esteja a declarar a existência de uma competência concorrente entre o CNJ e os tribunais ela é clara ao dispor que a atuação do CNJ se dá sem prejuízo da competência dos tribunais. A mão do regimento do CNJ em verdade está em confronto com a norma aqui impugnada da resolução nunca nem cinco porque ela repete o comando da Constituição no sentido de que o CNJ atua repito sem prejuízo da competência dos tribunais. O que importa é que o regimento interno tenha se utilizado a expressão concorrente para definir a competência disciplinar dos tribunais em face do CNJ se ao fazer determinou a prevalência da competência dos tribunais. Uma norma fixa a competência concorrente entre dois entes precisa necessariamente estabelecer qual delas prevalecerá sobre a outra para que não haja pronunciamentos com comitantes divergentes. Assim se dá por exemplo no campo legiferente quando o usador constituinte depois estabeleceu no artigo 24 a competência concorrente entre o nenhum dos Estados em determinadas matérias definiu nos respectivos parados quais leis haveriam de prevalecer na omissão de um ou de outro ou no confronto entre as leis estaduais e da União. Aqui ainda que se queira afirmar a competência disciplinar do CNJ seria concorrente com a dos tribunais não há como negar que tanto a Constituição como o Regimento Interno estabeleceram que a competência do CNJ teria de observar primeiro a dos tribunais. não é só a graça de acordo o Regimento em pleno do CNJ é um diploma normativo que visa prova óbvia dispor sobre a organização interna as atribuições do CNJ e a não impugnação do Regimento do CNJ é a maior prova de que a UNB não pretende retirar qualquer competência daquele órgão. Já a resolução 135 tem destinatário diverso os tribunais pois visa regulamentar o processo disciplinar que tramita perante os tribunais. Ela sim está retirando dos tribunais uma competência que a Constituição sempre nos atribuiu e a Emenda 45 não retirou, qual seja a distância originária de processos disciplinares dos juízes a unos vinculados. Era dispensável, portanto, a impugnação do Regimento Interno do CNJ. Para finalizar a graça da Corte é preciso repetir e insistir. O CNJ está autorizado pela Constituição a atuar no campo disciplinar por meio de pedido de avocação ou de revisão disciplinar. Portanto, o CNJ e sua corrigidoria têm os instrumentos necessários para fazer com que todo e qualquer magistrado que eventualmente tenha cometido alguma infração venha ter sua conduta examinada pelo CNJ quando a corrigidoria local dos tribunais não tiver exercido a contento sua função. Isso não implica retornar à situação pretélica à criação do CNJ, mas sim à situação que antecede a resolução do CNJ. A R.B. mais do que ninguém deseja que os maus magistrados sofram as condições devidas, mas não pode deixar de bater nas portas dessa corte para questionar a norma que, longe de aperfeiçoar o sistema criado para a atuação de listos administrativos e imposição das penas, quebra esse sistema ao criar um superórgão que passará a atuar sem qualquer critério previamente definido e de forma originária. Foi exatamente esse cheque em branco, contido na resolução 135, que permitiu recentemente a Corrigidoria Nacional de Justiça promover uma investigação em face de mais de 216 mil pessoas, magistrados e servidores do Poder Judiciário, sem que o próprio CNJ soubesse. Vejam, Vossas Excelências, que há um mandato de segurança que tramita nessa corte, mas proposto apenas pelas associações dos magistrados. Então, os demais alcançados poderão, a qualquer tempo, cerca de 200 mil pessoas aportar a essa Igreja Corte com mandato de segurança. O Tribunal passará a funcionar não para a sociedade brasileira, e sim para o público interno. Não parece que seja essa a função dessa Suprema Corte. Muito obrigado. Sr. Presidente, Ministro Procurador Jurado da República, Srs. Ministros, Sras. Ministras, peço permissão para me ressaltar a todos, uma pessoa da Ministra Rosa, que hoje faz a sua estreia, vamos dizer assim, no Plenário de Segurosos da Pernambuco Federal. Não se está aqui numa luta entre advogados e magistrados. a luta que está aqui é a respeito daquilo que queremos para a justiça brasileira. Os advogados sempre estiveram emulhados os magistrados brasileiros em grandes lutas. Os advogados defenderam muitos magistrados na época do enturecimento do regime militar. Os advogados defendem e continuam a defender as prerrogativas dos magistrados como um instrumento importante, essencial, para que eles possam ter independência nos seus juramentos. entretanto, nós não podemos concordar com a justiça que a Associação dos Magistrados brasileiros está a enxergar a partir da interpretação do Conselho Nacional de Justiça em termos daquilo que expõe a Constituição da República. Portanto, porém, eu queria parabenizar o ministro pelo bilhante diagnóstico que fez hoje da Justiça brasileira demonstrando em números, demonstrando em projetos, demonstrando em ações a preocupação desta Justiça de se tornar cada vez mais profissional e atender o cidadão brasileiro como um serviço que lhe é posto como um valor igual à saúde, à educação e à segurança com o qual concordamos por noite. Esse cenário de sua excelência é o cenário ideal, é o cenário otimista, é o cenário que nós vamos continuar a buscar diariamente nas nossas vidas. O CNJ aparece no diagnóstico que sua excelência faz ao abrir o ano judiciário e esse diagnóstico só é positivo desta forma graças ao trabalho desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça a partir de sua criação. A transparência que foi dada para os números, para a gestão, para os programas, para os projetos, só foi possível graças ao Conselho Nacional de Justiça. Sem ele, nós continuaríamos a ter aquele modelo anterior em que a autonomia era confundida com soberania. Essa é a grande realidade que se põe hoje e que devemos aqui, sem os interfúgios, reconhecer. O CNJ só chegou a isso porque ele não cuidou da justiça real, da justiça real. Ele foi cuidar da justiça real, foi para dentro dos tribunais para ver o seu funcionamento. Foi verificar de gabinete em gabinete em suas investigações como funcionava o processo e como era a relação entre os magistrados do modo geral, inclusive no tocante a parte disciplinar. E aí o que se vê? Novamente, uma reação. Uma reação dentro de uma dialética natural da democracia a partir de um seguimento da magistratura que só quer concordar com os assuntos do CNJ especificamente naquilo em que entende não agredir a sua autonomia. O CNJ é bom para projetos. O CNJ é bom para programar a justiça, a gestão. Entretanto, ele não é bom quando se toca na questão disciplinar. Aí, há uma reação. E essa reação, ela vem sob o talho, sob o guarda-chuga maior da autonomia. O guarda-chuga maior de que deve-se preservar a autonomia dos tribunais. Não há dúvida de que tem que ser observado sim. Entretanto, não se trata nesse caso de avançar sobre a autonomia. Se trata sim dentro de um modelo novo em que o CNJ é um conselho nacional de justiça passa a coabitar, a conviver com essa realidade de então e com essas autonomias que eram até então intocáveis, muito mais próximas da soberania. E aí, ingressamos na resolução 135. O que objetivou essa resolução? Apenas uniformizar procedimentos administrativos de apuração ex-disciplinar. Por quê? Porque os tribunais estavam, a cada um deles em função da sua autonomia, a disciplinar de uma forma ou de outra. Há situações que são emblemáticas e que agriguem o senso comum. a lei exige para a promissão do magistrado que haja a maioria absoluta do tribunal para aprovar. Mas bem, inúmeras situações aconteciam em vários tribunais do país em que a maioria era atingida. Mas, como uma parte dessa maioria entendia que a pena aplicar era censura e a outra parte entendia que a pena aplicar era a aposentadoria compulsória, por exemplo, o que acontecia? O magistrado era absolvido. Ou seja, qual a coerência de uma decisão dessa natureza? A maioria absoluta entende que o magistrado efetivamente estava passível de ser repunido, entretanto, porque não se alcançou a maioria para esta ou para aquela pena, ele era absolvido. Como explicar isso para o cidadão? Como o poder judiciário poderia fomentar esse tipo de impunidade por ele próprio reconhecida no caso concreto? Apenas um exemplo. E há, vamos convir também, que a lei orgânica da magistratura encontra-se desatualizada. A lei orgânica da magistratura precisa, efetivamente, ser discutida, debatida, a fim de que haja uma compatibilização com a estrutura montada a partir da criação do Conselho Nacional de Justiça. Deixo para os senhores análises dito em item das impugnações. Quero crer que o mais importante nesse momento, aquilo que se busca e que se luta, é a questão da competência plena do Conselho Nacional de Justiça. Ouvir atentamente a exposição feita pelo meu colega que defende de ANB, doutor Pavi, e os precedentes que ele traz aqui sobre a atuação do Conselho Nacional de Justiça, ao invés de infirmar, eles reafirmam a responsabilidade, a cautela do Conselho Nacional de Justiça de, inclusive, usar a avocatória. Mas isso é algo que precisa avançar um pouco mais, até porque a sua excelência confunde a discussão deste momento com a discussão de um outro mandado de segurança que nada tem a ver com a hipótese aqui tratada. Esse será tratado em outra seara e será analisado futuramente pelo Supremo. Hoje, cuidamos apenas e unicamente desta resolução e dos poderes do CIMJ para editá-la ou não. A Constituição que eu leio é diferente, certamente, da Constituição que a ANB lê. A forma como eu leio, isso é muito interessante, porque isso demonstra a beleza do direito, é totalmente outra. O artigo 103, parágrafo 4, o inciso 3º da Constituição diz que compete à Conselha Nacional de Justiça receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, Serventias, etc, etc. Conhecer. O que significa conhecer dessas representações? Apreciar, julgar, avaliar, examinar, processar, notadamente porque o sistema constitucional pretendeu com a criação do Conselho Nacional de Justiça, a ampliação dos controles da atividade judicante no que toca também a questão disciplinar. E aí vamos um pouco mais à frente da interpretação dessa norma. E ela diz logo em seguida que cabe receber e conhecer e diz sem prejuízo da competência das corrigidorias locais. Sem prejuízo é usado quase 30 vezes a expressão na Constituição da República e sempre com sentido de adição para além daquilo que está previsto. Trago apenas como exemplo a norma do artigo 37 parágrafo 4 que fala dos atos de improbidade administrativa que diz os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos a perda da função pública a indisponibilidade de bens e o ressarcimento horário na forma e gradação prevista da lei vírgula sem prejuízo da ação penal cabível sempre no sentido de adição conhecer receber e conhecer as reclamações sem prejuízo da competência das corredorias essa me parece ser a interpretação que o constituinte derivado quis que fosse a prevalecer em qualquer interpretação a respeito dessa matéria não há na construção nenhum dispositivo que preveja a atuação do CNJ como uma atuação que deve ser exercida de forma subsidiária essa construção da subsidiariedade da supletividade da competência do Conselho Nacional de Justiça foi uma interpretação cunhada a partir desse conceito de que o CNJ deveria ser uma instância revisora e não teria poderes concorrentes ou poderes plenos competência plena para analisar as questões que foram submetidas e vamos um pouco mais nesse mesmo dispositivo fala muito claramente podendo avocar processos disciplinares em curso ora vamos partir sim da consideração que é feita pela MD na ação inicial consideramos portanto que o constituinte só por exemplo de raciocínio obviamente quis dizer que a competência do CNJ é sim subsidiária é sim supletiva como compatibilizar então o poder de avocar quem pode como o subsidiário o supletivo pode cortar o originário o principal é algo que agride ao bom senso é algo que agride a melhor doutrina a respeito dessa interpretação de que a subsidiariedade e de que a competência concorrente portanto não vejo do ponto de vista e essa impressão não é só nossa vários juristas nesse país entretanto o Supremo vai debruçar-se sobre ela para analisá-la e dizer no caso concreto se há ou não há essa competência para o Conselho Nacional de Justiça e digo mais meus caros ministros a resolução 135 quando editada ela teve um objetivo único disciplinar de uma forma uniforme a partir do conceito de que a justiça é única não se justifica termos no Brasil um processo para os juízes no Acre disciplinar um processo para os juízes no Rio Grande do Sul outro no Rio Grande do Norte enfim se nós não tivermos um processo só cada tribunal vai continuar a julgar da forma que quiser e aí voltemos um pouco ao tempo voltemos então à emenda à DIN 5367 da bilhão de relatoria do ministro Peluso sua excelência naquele momento em que a UNB contestava a existência do próprio Conselho Nacional de Justiça foi muito claro ao dizer que entre nós e aqui não são palavras minhas sendo sua excelência ministro Peluso entre nós é coisa notória que os atuais instrumentos orgânicos de controle ético disciplinar dos juízes porque praticamente circunscritos às corredorias não são de todo eficientes sobretudo nos graus superiores de jurisdição perante esse quadro de relativa imperância dos órgãos internos a que se confinava o contato dos deveres funcionários dos magistrados não havia e nem há onde deixar de curvar-se ao cautério de Nicoló Troquer o privilégio da sustenção e responsabilidade do magistrado não pode constituir o preço que a coletividade é chamada a pagar em troca da independência dos juízes fecha aspas com propriedade aduja sua excelência o relator ministro Peluso que longe pois de conspirar contra a independência judicial a criação de um órgão com poderes de controle nacional dos deveres funcionais dos magistrados responde a uma imperfeição contingente do poder no contexto do sistema republicano de governo e para arrematar sua excelência diz bem pode ser que tal presença seja capaz de erradicar um dos mais evidentes males dos velhos organismos de controle em qualquer país do mundo o do corporativismo essa moléstia muito honrado com a sua citação mas o tempo se esgotou você vai concluir essa moléstia institucional que obscurece os procedimentos investigativos definita as medidas insonatórias e acomete e desprestigia o poder portanto os seus ministros sob os ombros de vossas excelências repousa essa grande responsabilidade de dizer para este país que justiça ele merece uma justiça dos tempos de antes em que as coisas não eram abertas como se procura fazer hoje ou a justiça que procura privilegiar os ideais democráticos e republicanos que a nossa carta magna assim prevê muito obrigado a ordem pede um deferimento a cautelar e aí o